Oi, Cardoso está na Casa do Trabalhador, hoje é segunda-feira, é dia da gente saber das oportunidades de emprego, estamos começando a semana, atenção você que está à procura de emprego, que está desempregado, Sidney, bom dia pra você, e como que estamos de vaga aí hoje, segunda-feira, na Casa do Trabalhador? É isso, Ana, muito bom dia, bom dia, Totó, bom dia a todos novamente, é isso mesmo, começando a semana falando de coisa boa, de oportunidade de emprego, que são bastante, inclusive, está faltando as pessoas aí, acionarem aqui a Casa do Trabalhador, inclusive, estamos aqui agora, ao vivo, com o coordenador, Jean, que vai até falar as principais vagas que estão disponíveis no momento aí, né, Jean? Muito bom dia, obrigado, quais as principais vagas estão disponíveis aí na Casa do Trabalhador? Bom dia, hoje nós estamos aí com 217 oportunidades, são 217 oportunidades, entre elas pintor de obras, motorista carreteiro, mecânico eletricista diesel, mecânico de refrigeração, mecânico de manutenção de máquinas, em geral, marceneiro, pedreiro, nós temos 28 oportunidades para pedreiro nesta manhã. Vale lembrar, nosso atendimento das 7 da manhã até as 17 horas e não fechamos para o horário de almoço. É importante que você venha, tenha o atendimento presencial, porque você acompanha diariamente o nosso painel de vagas. Já temos muitas vagas aí durante a semana aí, mas tem uma dificuldade de preencher essas vagas aí, por que será? Então, na maioria das vezes, né, falta mesmo a mão de obra, né, e é importante, né, que nós estamos aí fazendo esse trabalho, juntamente com o Fundrabe e o Parceria Estado e Município, para divulgar essas vagas, não só para o Mato Grosso do Sul, mas também, né, abrindo o leque aí para os estados vizinhos, para que possam aí comparecer, né, e preencher essas vagas. Nós estamos trabalhando aí com o Qualifica Talentos, que é para preparar a qualificação e o profissional ficar apto aí a atender as necessidades aí do comércio e também das empresas. Então, os interessados têm que ficar atentos às vagas e também esses cursos de qualificação, né, inclusive, quais os projetos aí e custos que tem em vista aí para a Casa do Trabalhador? Então, o pessoal pode comparecer à Casa do Trabalhador aqui na Munir, também é 86 Centro, nós estamos aí com a parceria com a Coca-Cola, que é o curso de culinária, né, então aí, atenção, você gosta aí da culinária, alô mulher, pode comparecer munidos com os documentos pessoais ou trazer aí o seu celular para poder estar aí obtendo essa inscrição para participar desse curso totalmente gratuito. Que a população tem que aproveitar, né, a cidade está crescendo, muitas oportunidades de emprego aí no momento e a Casa do Trabalhador está aí ativa, ofertando várias oportunidades, cursos, qualificação. Exatamente, nós temos aí várias oportunidades, né, e é hora de aproveitar para se preparar para o mercado de trabalho. Três Lagoas cresce cada vez mais e mais, as oportunidades estão surgindo e quem não se prepara fica para trás. É isso. Muito obrigado, Jean, então, pelas informações. Ana, são essas aí as informações, muitas vagas de emprego, custos à vista aí, basta os interessados procurarem a Casa do Trabalhador aqui no centro de Três Lagoas. Eu volto com você, Ana. E aí Obrigado.